A criança é um ser individual. Ela tem os gostos dela, os desejos dela, as preferências dela. É claro que isso não pode prevalecer perante o bem-estar de todos, mas ela também não pode dar prioridade para o coletivo e se anular, esquecer de si. E nós, adultos, sempre temos que mediar para que ela chegue no equilíbrio. A criança, naturalmente, passa pela fase do egocentrismo, que é diferente de uma criança egoísta. É importante a gente saber diferenciar isso. O egocentrismo quer dizer que a criança não consegue ainda enxergar o outro. Ela está presa em si, onde a criança fala, é meu, isso aqui é meu, é para mim, a mamãe é minha. Ela não ainda tem condições cognitivas, emocionais, de perceber o outro. Então, é muito importante diferenciar egoísmo de egocentrismo.